Fala galera, seja bem-vindos a mais um novo vídeo. Se você é novo no canal e não me conhece, sou o Di Cariello. E eu sou a Deca Cariello. E solta a vinheta! Trazendo um videozinho maroto pra vocês, review de lançamento da URBAN, nova URBAN Candy. Novidade já disponível nas lojinhas. É, qualidade que fala. Pra quem curte, né Decona? Pra quem curte, hein? Então vamos ao nosso How to Pack e vamos dar nossa análise pra vocês aqui sobre esse novo tabaco da URBAN. Vem com a gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Vem ali pra vocês. Já deixei a deixa, tá disponível nas nossas lojas. Contra o Valparais em Brasília. Então, só colar lá, né? Pra conhecer nossas lojas e também pra conhecer os produtos da Narguila ali. Eu tive a oportunidade, nós tivemos a oportunidade de conhecer essa marca agora na quarentena, né amor? Exatamente. Chegou o nosso fornecedor e, obviamente, quando chega novidade, a gente também sempre busca trazer pra vocês. E a gente experimentou em casa, não foi amor? Foi. Na nossa sessão, quando a gente tava trabalhando em casa, a delivrizão. E hoje estamos trazendo essa review pra vocês aqui. A primeira review da URBAN no nosso canal. Então, é uma empresa nova que chegou aí no Brasil. Já trazendo já o produto certinho com a Anvisa. Então, a gente agradece demais os novos lojistas aí. Eu acho que também os clientes, né? Porque quando vem com a Anvisa, eu acho que é a parada mais certa, né, Tigas? Exatamente. Não que as outras não sejam, mas é porque no Brasil a fiscalização é grande em cima disso daqui. Então, isso é muito importante. E vamos ao que interessa. Amor, você fumou e não fumei ainda. Fala aí pra galera, gosto de quê? Sente o cheirinho? Então. Sua análise aí. A proposta da marca é trazer um chiclete de tutti-frutti com uma refrescância, uma leve refrescância, né? Muito bom mesmo. O cheiro é muito agradável também. Eu consigo sentir essa refrescância mesmo no olfato, né? Sim. E fumando, o tutti-frutti é muito gostoso, né? Eu também senti o gosto muito presente. Não é tão, vamos dizer, não é tão doce. Não. Eu pensei que ia ser aquele negócio muito doce. Aquele gostinho de chiclete bem suave. Nada que incomode, né? Pra quem não fuma muito doce, essa daqui tá top. Gostei demais. A gente iniciou nossa sessão com três peças de carvão. A Decona fumou sozinha. Mentira. Ah, brincadeira. Mas e aí? Sua nota, Decona? O que você pode notificar pra galera sobre esse novo fumo? Novo sabor, lançamento, Candy, da Uba. Eu vou dar nota nove e meio. E a sua? Esse tabaco vai ficar com nove do Di Cariello. Perfeito. Muito bom. Tigas, você também tinha dado a pitade aí. Eu vou ficar junto contigo, meu amigo. Um nove. Novezão? Acho que tá bom demais, né amor? Mas ela fazendo um mixezinho também, hein? É, dá pra misturar um três em massa aí, né? O que você indica aí, Tigas, pra nós? Eu sou meio suspeito de falar, né? Você vai colocar menta. Mas aí é menta. Já é clichê. Exatamente. Já é de praxe, né? Já é de praxe. Dá muito bom mesmo com a menta. Dá uma prime mint. Top. Ou também a menta da urroa também é muito boa. Isso. Então fica dito. Tem a limão também. Limão também dá bom. Tô de frutinho com limão. Tô de frutinho com limão sempre é uma boa pegada. Exatamente. Acho que dá super certo também. Quem sabe não pode trazer os nossos mixezinhos aí. É. Nossa, meu. Sai um mix perfeito. É um spoilerzinho. Quem sabe, né? Vamos lá. Se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever. Deixa o likezinho maroto pra gente. Todas as nossas redes sociais vão estar deixando o cardzinho aqui embaixo. Então vai lá, segue esse grupo, essa galera top da Narguililê. Não só a Narguililê, como todos nós que trabalhamos pra isso tudo acontecer. Como o Thiago Jorge na cena, Di Cariello, Deca, Marcelo Pompas, né? Marcos Novinho, Emerson Zana, Daniel Sargento. Então tem uma galera que trabalha também. Pra poder tá levando todo esse aparato pra galera. Segurança, os melhores produtos, o melhor conteúdo pra vocês do lado da tela. É isso. Beleza, galera? Di, antes de encerrar aí, dar os agradecimentos, aquela coisa toda, o pessoal da UBA entrou em contato comigo aqui e sentiu falta de uma coisa que eles tão me perguntando aqui e que a galera também não para de perguntar. É se tem ou não tem o selinho da Narguililê. E tem o selinho da Narguililê, com certeza. Isso mesmo. Achou que ia passar em branco, né? Tem selinho sim. Quando é bom, a gente fala mesmo. Nós recomendamos. Tá recomendado pela Narguililê. A Narguililê hoje fica por aqui. Agradeço a todos que acompanham o nosso canal. E isso é Narguililê Live. Valeu, galera. Até a próxima.